Rosilene nem acreditou quando a chamaram para trabalhar na fábrica de chocolates. Sem experiência, ela estava ansiosa para conseguir o primeiro emprego. Mesmo sendo temporário, é um registro na carteira. Então eu estou dando todo o meu melhor para tentar ser efetivada aqui. A fábrica, que tem 250 funcionários, contratou mais 100 para o período de Páscoa. São quatro meses para produzir 90 toneladas de chocolate. E todos os anos, de 10 a 15% dos temporários são efetivados. Toda pessoa que tem um comprometimento, habilidade, a gente também avalia a questão das faltas. Tudo isso conta para que a pessoa, após o período sazonal da Páscoa, seja efetivada para a linha normal de produção. Vão ser produzidos cerca de 30 ovos diferentes, além de outros produtos de Páscoa. A expectativa de vendas é boa. A gente foca muito na nossa venda, na nossa loja da fábrica, onde a gente vende produtos com 40% abaixo do preço de mercado. Então movimenta como um todo, desde a parte industrial como a parte de vendas. Nesta agência de empregos, foram criadas mais de 700 novas vagas só por conta da Páscoa. A maioria já foi preenchida e é direcionada a vendas de chocolates em lojas e supermercados. A agência continua recebendo currículos para repor os funcionários que saem durante o período. E quem se destaca nas vendas de Páscoa também pode conseguir trabalho em outros projetos da empresa. Essa alegria de você trabalhar com vontade, isso a gente já avalia bastante nesse período. A gente já avalia bastante, isso a gente já avalia bastante.